Vamos lá pessoal, começando mais um vídeo. Como sempre, Gabriel, está aqui me ajudando a filmar também, olha só. Aparece aí? Pessoal, hoje o vídeo é bem rápido porque a gente já rodou o que tinha que rodar, beleza? É um serviço para a marca Dark Boots, a marca está começando desde 2020. Agora vocês já fizeram um peito com a gente. Já fizemos, está aqui, três telinhas, mais etiqueta, legal. Só que é o seguinte, eu gostei tanto dessa arte, que eu decidi fazer uma camiseta para mim também. Legal, então eu decidi fazer agora. E aí, já o que eu vou fazer, decidi filmar para vocês verem o processo de impressão dessa arte. Beleza, vestir aqui mais ou menos a posição certa. Verificando a barba. Importante, ligar o flash, né? Tira aqui o flashzinho. Show, flash ligado, centralizado com o berço. Legal, pessoal, olha só, estampa em tons de cinza, coisa bem cinza e tranquila. Para essa arte, eu separei dois cinzas e um branco. Geralmente, a gente vai achar com um cinza e um branco. Mas vocês vão perceber que essa arte é bem obscura, tem muito cinza, muito escuro. Vamos perceber aqui agora. Então, já começando a impressão, olha. A primeira camada vai ser de um cinza bem escuro. Legal? Vamos lá. Tela sete, sete fios, beleza? Aqui, vou puxar bem duas, três, até quatro vezes para ficar legal. Show. Vamos perceber aqui, olha. A gente tem uma tela de uma caverona. Legal. Só que é o seguinte, se o Gabriel conseguir mostrar, porque é difícil. A gente tem muitos pontinhos bem pequenininhos nessa arte. Que o cinza, que já é escuro, por ter ponto tão pequenininho, fica mais escuro ainda na camiseta. Legal? Então, é isso. Separei esse cinza aí mais escuro, só para fazer esses detalhes mais fininhos. Para reproduzir essas partes mais escuras da arte, beleza? Então, direitão aqui, vamos secar. Então, embaixo do flash. Os beijos já esfriaram, mas como é cinza, vai secar bem rápido. Vou flechar aí duas, três vezes. Só para garantir. Show. Agora, vou entrar no outro cinza, um pouco mais claro, que vai ter menos informação do que esse. Legal? Aqui. Talvez eu tenha que colocar um pouco de tinta na tela, vamos verificar aqui. Não, acho que não. Pronto. Deu. Pronto, a camiseta dá. Aqui embaixo tem o nome da marca, então eu vou puxar a outra algumas vezes. Aqui é um chapadinho, né? Pronto. Depois, uma, duas. Vamos perceber aqui como que esse cinza interagiu com o outro. Então, se eu vou conseguir dar um zoom aí legal, vai dar para ver que tem um cinza bem escurão lá embaixo, lá no fundo. Bem escurão. E depois entrou esse cinza mais claro, já começando a acender a arte, dar os volumes, né? A profundidade. Legal? Então, lá atrás tem aquela nevozinha bem escura, do cinza escuro. E por cima entrou esse cinza mais claro, para a gente começar a ver a arte em si. Show? E para finalizar, vai entrar o branco, que vai dar as luzes da arte. Vamos secar. Deixa eu passar um olhinhozinho aqui em si. Legal. E esses cinza aí, também vou botar aqui três secadinhas, só para garantir mesmo. Beleza. Então, anotem aí, ó. Vocês estão acostumando a gostar de informações mais técnicas, olha só. Aqui no segundo lado, são dois cinzas e um branco. Separei por 55 MPI. Quem separa sabe o que é isso. 55 linhas por polegada. Tudo gravado na tela 7-7-fios. Telas 7-7-fios. Plassol Gênesis Superopaco. Beleza. E para finalizar, vai entrar o branco. Vou cobrir aqui também. Show? Põe o nome da marca, vou cobrir algumas vezes, só para ter cobertura. Pronto. Uma. Duas. Acabou. É só isso. Vamos se ligar no resultado. Show? Então, agora a gente vai ter a graduação geral da imagem. Lá no fundo tinha o cinza bem escuro. Depois entrou o cinza médio. E agora chega no branco fazendo as luzes da arte. Bem legal. Não sei se você consegue mostrar aqui, ó. No rosto da caveira. O branco é só poeirinha mesmo. Aqui na mão dele. Os ossos. O branco é só poeirinha. E aí eu não sei se o Gabriel consegue mostrar aqui, ó. Mas aqui nessa luz também. Mesma coisa. Tem o cinza mais escurão. Depois o cinza médio. E aqui só a poeirinha do plasol branco. Legal? Pessoal, esse tipo de separação, vocês percebem, fica bem legal. Fica lindo. E é super fácil de separar. Vocês viram? Três telinhas, 7x7. E também é super fácil de separar no Photoshop. Lá no Photoshop tem a mesma chamada Color Range. Intervalo de cores. Você clica na cor. Quer o cinza mais escuro. Você captura o cinza mais escuro. Depois quer o cinza médio. Você clica lá e captura. Legal? Quem quiser aprender Photoshop comigo, acessa aí, ó. PhotoshopCeligrafia.com, beleza? Vamos sacar aqui o resultado. Essas rodinhas precisam urgente de um óleo. Mas vamos lá. Aqui, ó. Camisetinha para a marca. Darkwoods. A gente já rodou o serviço. Legal? TV de criatura, TV e tudo mais. E aí eu decidi gravar, fazer essa aqui para mim e gravar para vocês. Beleza? Se você gostou, dá o seu like. Compartilha. E, de novo, se quiser aprender a fazer esse tipo de trabalho no Photoshop, acessa aí. PhotoshopCeligrafia.com, beleza? Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti